Olá pessoal, tudo bem? Aqui mais um vídeo do canal. Pessoal é o seguinte, nós passando aqui Olha o tamanho dessa cobra que atacou a gente Entendeu? Eu vou encostar perto aqui Ele descorreu a terra dos meninos É... E ela tá aqui, ó A moto tá caída no chão Tá derramando a gasolina E ela botou os caras pra correr Eu tô filmando aqui, mas Eu tô com medo, entendeu? Moço, olha o tamanho disso aí Olha pessoal Aqui, ó Volta, não volta, não vem mais não, vem mais não, fica lá O cara tá caçando lá, caçando com falta Oxi Olha pessoal Eu vou encostar mais, pessoal Não vai não, moço Ela botou os caras pra correr Ela vai em cima do chão, o bicho é ligeiro Olha aí, ó Deixa ela ir embora, deixa ela ir embora Ela vai jogar o bairro de tubo Ela vai fazer de trás do pau aí, ó No pneu Ela tá vindo, pessoal Deixa ela ir embora, deixa ela ir embora Não, mata não, mata não, mata não Mata não Deixa ela ir embora É, deixa ela ir embora Ó pessoal, bateu no rabo A cauda dela Quando ela, assim, ela, ela, ela volta Quando ela começa a bater o rabo É, quando ela começa a bater o rabo, ela volta Boa, sai daí Enchendo Enchendo o papo, pessoal Sai daí, que ela vai fazer a volta e vai te pegar Isso é o Jaracuçu É o Jaracuçu, pessoal Isso é valente Ela botou o cara pra correr Os caras pra correr A bicha vem em cima de mim Vou soltar a moto Foi embora Olá, pessoal Olha ela aqui, ó Por causa do raio do sol Se eu pastar mais aqui Olha ela aqui, ó Tá vendo, pessoal? Aqui nós não, nós não pode atingir ela, né? Ela tá no meio do habitat dela Deixa ela ir embora Agora Ô João Eu vi coisa feia, viu, João? Ela é acorrentada de vocês, viu? Moça, que pena que ele não ficava feio antes, cara Mas foi engraçado, meu irmão Olha aí, pessoal Olha aí, pessoal Deixa ela ir embora Vou balançar aqui Pra vocês verem Olha lá, ó Não balança não Não balança não Foi embora Olha aí, pessoal Olha aí, ó Já foi? Já foi E aí, cabelo, beleza? E aí, João Botou pra correr mesmo, foi? Rapaz, a bicha botou pra correr Eu vi, moço Minha moto tá ali, ó, pessoal Olha aí, ó Ela tava aqui, ó Ela botou o cara pra correr O cara jogou a moto no chão Valeu, pessoal Até o próximo vídeo Pega-